Olá pessoal, tudo bom? Como é que estamos? Sejam bem-vindos. Vamos embora para o tema. O tema desse momento é... Eu me perdi. Ah, sim. Pediu para mim atualizar o dia rec com a tuba. Como é que eles estão? A gente está tendo alguma coisa? Não está tendo, né? Vamos lá, né? Vamos saber, né? Vamos atualizar aí esse casal, né? Não vou, não vou. Tá bom. Beleza, beleza, beleza. Me deram aqui um novo direcionamento, um tarô. Vamos parar o tarô safadinho. Por que? Eu não sei. Não. Foi a internação que eu tive, não vamos discutir. Vamos lá, como é que estão as energias? O que está rolando? Como é que está Edinho Rec, o ator Edinho Rec, o ator Edinho Rec, o ator Tuba. Não sei o sobrenome, porque eu não sei quem é. Começa com a imagem dela aqui. Como é que está o Edinho com a... Oba! Isso, ó. Pulou, vocês viram a carta da morte. Já viu a carta da morte. Houve um fechamento de ciclo entre eles, tá? Vamos ver como é que está agora. E se já abriu com a morte, me traz aí uma questão de que houve um fechamento de ciclo, né? Vamos ver como é que está rolando entre o chai, o chai e a Tuba. Vamos ver como é que está rolando entre o chai e a Tuba. Tendo com calma, para a gente poder compreender a história toda. Aqui me fala que o Edinho e a Tuba, eles meio que vivem uma situação de gato e rato, tá? Pegada é ela. Meio, sabe? Piu, piu, frajola. Um corre atrás. Tem hora que um está correndo atrás. Tem hora que o que está correndo atrás está fugindo. Enfim. Meio gato e rato aqui a história, né? Então, o que acontece? Sim, já houve um fechamento de ciclo. Já houve um encerramento entre eles, tá? Aí aqui me fala que o encerramento se deu por falta de propósito nesse relacionamento, né? Aqui me diz que o Edinho, que me saiu o homem, né? Em dúvida. Assume, se não assume, como leva pra frente. Sabe, é uma coisa que faltou mais propósito nesse relacionamento. Nós temos isso, nós vamos fazer aquilo, sabe? Então, provavelmente, o relacionamento se desgastou e chegou a um término, a morte, por conta disso, tá? Aqui me diz que sexualmente, né? A tuba pra ele, ela tem uma coisa, ela tem uma química. Porque, ai de paus, meu irmão, com a mulher, o cara aos pés dela ali, como eu falo nessa carta aqui, ele diz que eles têm uma boa química junto, né? Eles têm uma boa química junto. E tanto ele com ela e ela com ele. Então, assim, é recíproca a história aqui, tá? Mas aqui me fala da questão do gato e rato, né? Tipo, uma hora ele quer e ela foge, outra hora ela quer e ele que foge. Então, assim, eles vivem assim, né? Eu não vejo que eles estejam juntos, depois eu vou confirmar. Eu não vejo que eles estão juntos, mas eles ainda se sentem presos um ao outro. É o que fala aqui, ó. Essa carta diz que ele é apegado a ela e ela é apegada a ele. Então, assim, eles ainda têm um apego a um ao outro, tá? A gente pode dizer de um sentimento? Sim, é um sentimento diferenciado. É como se eles achassem assim, ah, a tuba é uma mulher especial, né? Ela não é qualquer uma na minha vida, né? Ela marcou o X. Ó, o X. Um X no meu coração, pra você nunca me esquecer, não vai esquecer. Juro que não. Bem isso, tá, gente? Brinco assim, pra vocês poderem entender bem o que eu quero falar. Então, assim, eles vão marcar um X no coração no outro e tal, né? Mas, assim, existem períodos que ela tá mais, querendo mais, tipo, a preta, né? Dando mais pistas. Tem hábitos que, aí ele foge. Aí, até pra que ela, que ele quer, ela foge. Então, é por isso que eu falei. Eles ficam meio que no gato e rato, né? Aqui, ó. Na dúvida, né? Não cola e não sai, não vai... Eu ia falar outra coisa. Sabe? E não sai de cima. É bem isso, tá? Vamos ver o que o Romão Cíndio fala sobre a tuba e o diámetro. Como é que eles estão? Olha, gente, os sentimentos são verdadeiros, tá? Aqueles que sentiram no passado. Um pensa no outro mesmo. Fantasmas do passado. Os sentimentos foram reais. Mas, provavelmente, eu diria a vocês que eles conhecerão outras pessoas, tá? Eu vejo aqui dificuldade de ficarem juntas. Novo amor. Eles conhecendo um novo amor. Eu sei que não fiquem juntos, tá? Mas, é assim que é a situação do Eudim e da... E da... Da tuba, né? Vamos ver se há possibilidade ainda de uma reconciliação. De dois ficarem juntas de vez. Sim ou não? Tá bom. Vou dar uma caluzinha aqui, né? Dez de ouros. As de paus. Sete de copas. Oito de ouros. Se... Ai, gente, o imperador bem no corte. Eu ia falar isso. Se o... 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 Eu, gente, tiver... O propósito de assumir um relacionamento sério, imperador, família. Ela não quer aventura. Ela quer algo mais concreto. Então, é o que eu falei da falta de propósito ali. Entendem? Então, assim... É... Se houver uma renovação, né? Entre eles. Com o propósito, né? De ter um relacionamento mais sólido, mais sério. Sim. Há uma possibilidade, sim. Mas, se ficar nesse, né? Hum. E não sair de cima. Então, eu... Ai, pode entrar outras pessoas na vida deles. Tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.